E aí, tudo bem? Hoje a gente vai estudar a escala pentatônica. Hoje vai ser um vídeo muito bacana porque eu vou ensinar 5 ideias para os 5 shapes para você poder ter controle e dominar e não ficar preso só num shape. Eu percebo que muita gente fica preso num shape aqui da pentatônica e fica travado. Toda vez que vai improvisar, vai solar, fica aqui travado. Hoje eu vou te ensinar uma ideia para cada shape. Uma ideia bem bacana no estilo New Soul ou Jazz Fusion. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no meu canal, deixe uma sugestão para os próximos vídeos e vamos lá. Bom, a escala pentatônica, como vocês conhecem, é uma escala de 5 notas. Então, a gente tem a Lá menor, por exemplo, Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. E eu percebo que muita gente fica travado só num shape, principalmente nesse shape menorzão aqui. E aí, toda vez, muda de tom, vai para Ré menor, o cara vem para cá e toca aqui embaixo. Aí, mudou de tom, a música está em Mi menor. Ele vem aqui em Mi menor. Então, hoje eu quero te ajudar a destravar essa questão de tocar só a mesma região. E uma das coisas que... Existem vários exercícios no meu curso. Eu falo sobre várias técnicas para a gente começar a destravar. Mas, hoje, uma das coisas mais legais é você ter uma ideia musical. A gente pode chamar de ideia musical. Ou a gente pode chamar de lick. Ou a gente pode chamar de frase, de line. Enfim, é você ter uma ideia musical para cada posição. Assim, você não fica travado na hora de improvisar. Então, eu vou compartilhar aqui algumas ideias que eu tenho aqui para cada região. Uma ideia para cada região. Serão cinco. Então, se eu tenho no tom de Dó maior, por exemplo... Vou pegar o tom de Dó maior, que é mais fácil. Nessa região aqui... Eu já tenho aqui uma ideia que toda vez que eu vou improvisar, eu escuto essa melodia. Isso aqui, por exemplo. Olha que legal. Que bonito. É blue note, é simples. A escala está aqui, ó. A escala está aqui, gente. Eu só fiz aqui. Eu só toquei de uma forma mais bonita. Embelezando mesmo a... E aí, voltei com a... Embelezando a blue note aqui, ó. E aí, voltei com a... Então, ó. Então, para essa região, quando eu for solar, eu já vou ter um caminho, um ponto de partida. Vou ter uma referência. Se você quiser reforçar essa referência, tem outra dica que é mais legal. Aprende um acorde, no tom de Dó, pode ser no tom de Dó, que fica próximo dessa frase. Olha que massa. Olha que sacada. Você tem o Dó aqui, ó. E tem a frase aqui, ó. Né, ó. Olha que massa. Ah, então. Beleza? Então, esse é o acorde. E essa é a frase. Ah, Rodrigo, mas está muito rápido. Galera, vamos trabalhar a percepção musical. Escuta bastante até internalizar a frase. Tá? Diminui a velocidade e pega de ouvido. Não fica engessada a tablatura. A tablatura, ela pode acabar com a tua musicalidade. Né? A tablatura, ela... Se você souber usar a tablatura, ela vai te ajudar. É claro. Mas... Você precisa usar a sua percepção musical. Tá? Agora, voltando para o assunto aqui que eu estou falando. Segundo shape. Né? Seria esse aqui, ó. Pra esse shape aqui, ó. Eu toquei aqui só tocando e já consegui fazer música, né? Pra esse shape aqui, eu gosto dessa ideia aqui, ó. É um caminho que eu sempre uso tão devagar pra vocês pegarem. E, gente, isso aqui é só pra você entender e pegar o conceito. Você não precisa tocar igualzinho. Você pode pegar só um fragmento disso aqui e colocar no teu som. Isso que é legal. Quando você for aprender, você não precisa ficar copiando exatamente 100% o que o professor está te ensinando. Você pega uma ideia, um fragmento, incorpora e transforma em algo diferente, teu, único. Tá? Então, aqui, ó. Muito bacana, né? Gosto muito dessa passagem aqui, cromática. Enfim, tenta improvisar aqui, usando essa ideia. Tá? Vamos pra... Ah, lembrei. E qual o acorde aqui, referência, pra ajudar a gente a lembrar? É o Lá menor, né? Esse aqui. Muito massa, né? Bom, vamos continuar? Terceira posição, né? A gente tem aqui, ó. Seria essa posição aqui, né? Com o Blue Note. Ficaria como? Ficaria assim, ó. Tá? E aqui tem algumas ideias que eu gosto. Aqui eu uso, por exemplo, essa aqui. Olha que legal isso aqui, gente, ó. Essa aqui também é muito bonita. Olha isso aqui, ó. A gente pode misturar com a escala maior também, fica bacana, né? Isso é pra um próximo vídeo. Vamos ficar na pentatônica, né? Blues, gente, ó. Aqui o Z pentamenor, né? Ou sobre o Dó maior. Bem Blues também. Talvez no próximo vídeo falando sobre Blues, eu explique esse conceito pra vocês. Bem George Benson, né? Então aqui, ó. Qual o ponto de referência? Pode ser esse. Pode ser esse ponto de referência. Esse acorde, né? O acorde de referência, né? Vamos pra essa parte. Pra quarta parte. Seria isso aqui, né? Esse shape aqui. E aí, quais são os pontos de referência? O ponto de referência poderia ser aqui. Essa inversão do Dó. O acorde de referência, né? Qual que é o link que eu gosto de usar aqui? É esse aqui, por exemplo. É uma variação desse, né? Mas eu acho muito legal. A gente brinca aqui em cima da Blue Note, né? Gosto dessa caminhadinha aqui também, ó. Gosto dessa caminhadinha aqui também, ó. A ideia, é legal você estudar também como conectar as ideias, né? Ó, então voltando aqui, ó. É isso aqui, ó. Gosto desse. Né? Muito massa. E pra finalizar, essa região. Ah, o acorde de referência. Pode ser esse aqui. Inversão de Dó 7+, né? Ou essa aqui. Dó com 7 é maior. Né? Inversão de Dó com 7 é maior. Dó com 7 mais. Pra quem não sabe, é Dó com 7 é maior, tá? Ou o acorde de referência pode ser também aqui o... O Lá menor. Já que a gente tá falando sobre Dó maior e Lá menor, que é a mesma coisa, né, galera? Relativo menor, né? Eu considero a mesma escala. Sobre esse... Sobre esse shape aqui que a gente tem aqui, né, ó. Já toquei com a Blue Note pra vocês. Qual a ideia que eu gosto aqui? Eu gosto dessa aqui, ó. Bem... Ah, isso aqui é bem... John Mayer, né? B.B. King. Olha que bonito. Tá aqui, ó. E o acorde de referência é esse. Uma variação disso. Olha que bonito. Olha que bonito. Variações, ó. Ó. Uma pequena variação pegando aqui a Blue Note, né? Ou a terça menor de Dó. Você percebeu que eu fiquei tocando o mesmo shape, tocando a mesma ideia? É isso. Eu quero que você conecte uma frase melódica, um lick, junto com uma corda. E toda vez que você movimentar esse acorde, você vai ter um lick ali debaixo da manga pra você poder aplicar. Pô, que legal. Várias ideias aqui que eu compartilhei. Se você gostou, se você quer se aprofundar mais nesse assunto, vou deixar o link do meu curso aqui. Eu tenho um curso completo de guitarra. A gente vai desde os fundamentos até a parte mais avançada de New Soul, Jazz Fusion. E você comprando o curso, tem um encontro de vídeo comigo, onde eu faço um cronograma de estudos pra você, tá? Então é bem legal. Tem suporte, o material é vitalício. Enfim, é um baita material pra você que quer estudar guitarra de verdade, quer evoluir, tá? Então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só clicar. Lá tem mais informações. Obrigado por ter assistido. Você que assistiu até o final. E até o próximo vídeo.